A expectativa é muito boa, a gente sempre trabalha e vinha trabalhando na base já há algum tempo e a gente é claro que quer subir na carreira, então é uma oportunidade que o presidente e o Cocá estão me dando e eu espero poder agarrá-las, agarrá-las da melhor maneira possível, é claro que eu necessito dos atletas, dos jogadores e a gente vai tentar de todas as formas motivar, dar apoio nesse momento que a gente vem de duas derrotas para que nós possamos fazer um grande jogo na noite de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL